Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal eu sou a instrutora Mari Beluco essa é a sua escola de Swastya Yoga pelo YouTube toda semana novas aulas para você aprender e praticar essa filosofia prática aí no conforto da sua casa se você já vem me acompanhando aqui já sabe a gente sempre faz alguma aula nova e esses dias me pediram um treinamento de força para braços para membros superiores e é isso que a gente vai fazer hoje um asana sadhana uma prática focada em asana que são as técnicas corporais do yoga então escolhe um cantinho aí da sua casa estende o seu tapetinho é hora de fazer força nesses braços se você está chegando aqui agora recomendo que você dê uma olhada nas aulas com nível iniciante para que você possa conhecer e acompanhar aí as bases da nossa prática e assim poder praticar com mais facilidade compreendendo melhor algumas técnicas alguns conceitos que a gente usa aqui durante a aula Ok então vamos lá a nossa sequenciazinha ela vai ter como foco a força de membros superiores mas é claro ela também vai usar vai ativar aí alguns outros grupos musculares a gente usa bastante a força abdominal no geral quando a gente tá falando de força de braço né porque o braço sozinho ele é muito fininho né ele é muito pequenininho em comparação com os grandes músculos que a gente tem aqui no nosso tronco então sempre que você fizer algum asana que tem apoio de braço você vai perceber que ativando a musculatura do tronco né principalmente aqui o seu corpo é isso vai ajudar bastante a não sobrecarregar o seu braço então é ajuda a distribuir melhor o peso do seu corpo conforme você vai praticando você vai compreendendo melhor isso né vai entendendo como distribuir os seus apoios a sua força onde colocar o seu esforço de forma que os asanas eles vão ficando cada vez mais confortáveis né o seu corpo ele vai ganhando essa inteligência de exatamente onde você precisa colocar energia e onde você pode relaxar então perceba aí durante essa prática né que vai ter foco em braço perceba como o seu quadro vai estar ativo a maior parte do tempo também ok então vamos lá essa sequência não vai ser longa se você fizer todos os dias tenho certeza que você vai perceber bastante melhor aí na sua força de braços lembrando que os apoios eu vou dar a maioria apoio de mão se você sentir qualquer desconforto no seu punho que pode acontecer você tem a opção de trocar o seu apoio ao então ao invés da mão espalmada no chão você pode usar a ponta dos dedos isso ajuda a diminuir um pouco a extensão do punho e não força tanto você pode usar a mão fechada no chão isso faz com que o punho fique reto e aí você também não força ou em alguns casos você pode trocar pelo apoio de cotovelos então ao invés de apoiar com a mão você pode trocar pelo apoio de cotovelos então fique à vontade para adaptar o seu apoio sempre que você sentir necessidade ok então vamos começar aqui por chatushpa dasana que é nossa posição de quatro apoios para quem pratica comigo sabe que eu adoro dar esse asana praticamente toda aula a gente faz um pouquinho então alinhe as suas mãos com seus cotovelos deixe os seus pés unidos caso você já tenha um pouco mais de experiência se você é mais novato afasta um pouquinho seus pés não mais do que a largura dos seus quadris isso vai ajudar e olhe lá pra frente feche seus olhos durante toda a sua prática procure estar com a respiração bem profunda sempre nasal buscando manter um ritmo respiratório estável isso é importante para que o seu corpo tenha bastante energia para sustentar aqui as suas posições sem que você se canse se você quiser feche seus olhos e concentre-se melhor no seu corpo no seu asana e aí e aí e agora vamos girar sobre o braço direito se essas permanências forem difíceis para você você pode fazer um tempo mais curtinho se elas já estiverem fáceis para você você pode fazer um tempo mais longo então anota a sequência e adapta a permanência de acordo com a sua capacidade nesse momento lembre-se sempre da regra de segurança esforce-se sem forçar e aí e aí e aí e aí Para o outro lado. Para o outro lado. E agora vire de novo de frente para o chão e daqui vamos flexionar os cotovelos deixando os braços paralelos ao chão. Aqui eu vou sugerir que você faça o apoio com as mãos fechadas. Isso, traga as mãos de novo espalmadas. Empurre o chão com a ponta dos pés e estenda. E aí E aí E aí E aí E aí E agora flexione os cotovelos levando os antebraços ao solo. E aí 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 E aqui das regiões superior do seu corpo. Então, ativa toda a musculatura, os braços, os ombros, peitorais, costas, abdômen e faz força para cima. Muito bem. Ao descer, você vai espalmar as mãos aqui no chão e vamos passar a um kakasana. Então, encaixa os seus joelhos nos braços, as mãos espalmadas no chão, afastadas mais ou menos na largura dos seus ombros. É importante que as mãos estejam bem abertas, isso vai ajudar no seu equilíbrio e os joelhos bem apoiados aqui nos braços. Flexiona os cotovelos na sua direção e começa a transferir o peso para você tentar tirar o apoio dos seus pés. Se ainda não for possível, deixa a pontinha dos pés no chão. Como a nossa ideia hoje é treinar força e resistência, prefiro que você fique com a pontinha dos pés no chão do que você ficar tentando fazer o equilíbrio e ficar fazendo e desfazendo. Então, você quer permanência. Muito bem. Voltou. Compense o movimento dos punhos, apoiando o dorso das mãos no chão, fecha os olhos um pouquinho, sentindo, sente seus braços. Daqui, você vai se deitar com as costas no chão. Apoie bem as suas costas, espalme as mãos aqui ao lado dos quadris, traga suas pernas aqui para cima e com a força dos braços, você vai subir um pouquinho seus quadris. Nesse caso, não quero que você ative a musculatura abdominal, senão fica muito fácil. Então, com a força dos braços, empurra os braços contra o chão, você vai sentir bastante tríceps. Não precisa subir muito, só precisa sentir que os braços estão bem ativos. relaxa, traz as plantas dos pés no chão e daqui nosso último asana dessa sequência para braços será o braços. Então, as mãos apoiam aqui atrás e você vai empurrar com as mãos e com os pés, fazendo com que o corpo todo vai lá para cima. desça devagarzinho, abraça as pernas, massageia as costas, leve a testa lá nos joelhos. muito bem, aqui finalizamos a nossa pequena sequência de treinamento de força para os braços. Então, como eu falei, você pode ir dosando aí a permanência de acordo com o que o seu corpo teve de resposta. A gente ficou cerca de um minuto em cada asana, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas é mais ou menos isso. Então, observa se isso foi confortável para você. Se precisar, diminui e daí você vai aumentando gradativamente. Se você quiser, já pode aumentar e aí você vai aumentando mais ainda conforme você vai treinando. Treinando com frequência, certamente você vai perceber os resultados. Quero que você me conte o que você achou dessa sequenciazinha, quais são as suas principais dificuldades aqui na prática para que eu possa gravar aulas com aquilo que você precisa, com aquilo que você mais gosta. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Espero você na próxima aula.